E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo que assim eu tinha prometido ontem de ontem, se eu não me engano, foi ontem, ontem de gravar pra vocês que é sobre tudo que aconteceu, sobre a revelação da Isa E vocês estão me pedindo muito no Instagram e eu resolvi gravar aqui pra vocês É o seguinte pessoal, vocês estão perguntando como que a gente fica sabendo sobre a revelação da Isa É o seguinte, foi muito rápido, foi assim, questão de papo, foi muito rápido, ignorem o Gabriel porque ele tá brincando aqui atrás e eu tô na casa da minha tia, mas tudo bem, dá pra explicar pra vocês aqui É o seguinte, aconteceu muito rápido, foi muito rápido, eu tava muito ansiosa, eu sinceramente acho que eu tava com meu coração papitando, quase saindo pra fora De tanta felicidade e assim, a maioria das pessoas falavam, ah Ingrid é menino, é menino Eu falei assim, gente, assim, eu tenho uma tia que ela ganhou, ela ficou, não, não ganhou não Ela ficou sabendo que é menino, acho que foi esses dias pra trás, acho que já tem um mês que ela ficou descobrindo, né, que ela é menina Eu falei, ah, se o dela é menino, com certeza minha mãe pode ser menina Só que aí, foi isso aí que aconteceu, o da minha mãe acabou que foi menina e o dela é menina E eu fiquei super, super feliz, sinceramente O Bioto foi presente quando a minha mãe trouxe o presente pra mim Ela trouxe uma cartinha, gente, eu juro pra vocês que eu ia mostrar pra vocês, mas não tá aqui comigo, senão eu ia mostrar Ela trouxe uma cartinha muito fofinha com uma roupinha, uma, uma, acho que uma toquinha, não vi nem um sapatinho É isso Muito fofinha, e tava escrito uma cartinha com uma pombinha segurando o neném Mas a Adora tinha uma mais nova, e eu assim, jurava que era menina, jurava, gente, jurava mesmo Eu também jurava que era menina, mas era menina É, acabou que foi menina, mas graças a Deus ela também continua sendo o nosso Isaac, de todo jeito A gente queria que fosse o Isaac, mas ela continua sendo o nosso Isaac E assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz, sinceramente Eu não posso falar que eu não fiquei feliz com isso, porque eu fiquei muito, muito mesmo E assim, agora ia aguardar a chegada dela E a minha mãe já tá com 21 semanas já, passou muito rápido, muito rápido mesmo E agora é só esperar ela chegar, pra gente encher ela de beijo, de carinho Voltei! E é isso, gente Eu peço pra vocês que me desculpem por eu não ter gravado pra vocês no dia que a gente descobriu Porque tava assim, uma emoção, felicidade, tudo rolando numa casa só E não deu pra gente gravar E também a gente tava muito ansiosa Isso, e acabou que a minha mãe não gravou nada Eu coloquei o celular na mão dela pra ela gravar e ela esqueceu de apertar o botão Tá, mãe Aí, tá bom Mas graças a Deus a gente descobriu e eu tô muito feliz E aguardem o próximo episódio de Family Oliveira Aquele pra dar vinhado É Aguardem mais um episódio da Family Oliveira e é isso, gente Beijo e até o próximo vídeo Tchau, da tchau Tchau Tchau